Fala galera, beleza? Guilherme Oliveira aqui Tô trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, vocês estão vendo o meu canal Mais um vídeo de Divulgando o canal Eu ainda tô aqui mostrando pra vocês Na câmera, tô falando baixo Tô na minha cama, eu tava dormindo Acordei agora E bom galera, o primeiro canal divulgado Vai ser Pedro e Ricardo Ele tem 200 inscritos Ele acabou de me mandar Ele me divulgou, tô divulgando o canal Eu tô atribuindo, valeu aí Viu, Pedro e Ricardo Eu também, o segundo canal pra divulgar é Ana Gamer, ajude ela lá A mim que ela não tem divulgado o meu canal Ajuda ela lá, eu já vi o canal dela, sou inscrito Segundo é Lucas Gamer BR Ajude ele lá, valeu Terceiro canal pra divulgar Vai ser Iveta Gamer BR Ele tem 7 inscritos Ele tem 7 inscritos Galera, então eu não tô gravando pela câmera ali Porque não é mais ruim Mas Foi mal aí Mas Esse vídeo galera Então Manda aí nos comentários Quem vai querer que eu divulgue o canal de vocês Ah, e também o da minha prima É Dudinha Santana Se inscreva lá no canal dela Ela tem Parece que é 34 inscritos Então se inscreva lá Conto com vocês Manda aí nos comentários Que é o canal que eu vou divulgar galera Então Tchau 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 Tchau